Olá pessoal, olha aí, circulando, dia de gravação, olha a Tamires aqui! Olha lá, quem tá por aqui, França Assessoria! E essa moça bonita, quem é? Oi gente, eu sou a Larissa, de Rocheiro de Minas. Ah, gosta de fazer assessoria com a Tamires, como é que é? A Tamires é um anjo que apareceu na minha vida, né? É uma indicação do Fernando, muito boa, muito honesta, tá sempre pronta pra poder servir a gente, adoro, recomendo demais, tá gente? E essa daqui é a Tamires, olha aí. Prazer pessoal, eu sou da França Assessoria, mais uma vez aqui passando com o Fernando Carriel, nosso anjo da guarda aqui do Brás, e a Larissa, nossa cliente querida, que faz online e presencial também. Gente, o Ivan também, não pode ir. Oi Ivan, dá um salve aí Ivan! Olha o Ivan aqui, que faz o apoio aqui. Gente, foi um prazer tomar um café com vocês, muito obrigado, vim pela companhia. É isso aí. O prazer foi todo nosso, Fê. Fica mais caro pra tomar café comigo? A meu preço. Olha, tem dicas infalíveis dele, viu pessoal? Um abraço, tchau! Segue o Fernando aí, galera! Gente, eu vou agora tomar o meu café. Já tomei o café, vou comer um pãozinho aqui do meu amigo, que vende aquele pão boliviano sensacional. É 60 centavos cada, né? Mas eu vou te dar 1,50, tá bom? Ele fica aqui na Rodrigues dos Santos, hein gente? Sempre aqui vendendo, hein? Gente, produtos da Bolívia, pimenta, é lentilha isso aqui? É, lentilha. Lentilha. Isso aqui é o quê? Batata desidratada. Batata desidratada. E essa aqui também? Essa é batata. Batata não, olha a batata da terra, no natural, olha isso. Aquela ali é pimenta também, né? Essa aqui. E esse? Essa aí é batata. Tudo é batata. E aí tem alguns produtos já industrializados que ela vende aqui também, hein? Ela fica na Rodrigues dos Santos, aqui, ó. Pertinho da igreja. Produtos da Bolívia. E aí, meninas? Bom dia. Estamos começando aqui mais um dia no Brás, hein? E a feirinha já tá toda pronta aqui. Olha, pessoal, quem me pediu infantil, as blusinhas de Matelassé, tamanhos vão do tamanho? 2x10. 2x10. Qual o preço delas? 20 reais. 20 reais, 2x10. E ele tá aqui bem em frente à entrada na nova feirinha, na esquina da rua Henrique Dias, com a Monsenhor Andrade. Fácil encontrar então, hein, gente? Tá a Galeria Cristal bem ali. É só vir aqui direto e aí você encontra. Ele tem ali também. As duas bancas são suas, né? Essa daqui também é dele, hein, gente? Olha a mais infantil aqui, ó. Matelassé também. Quanto? É conjunto ou é blusinha? Só blusinha. Blusinha. Essa é quanto a blusinha? 20. 20. De que tamanho que vai? PMGG. PMGG. Tem várias aqui. Tem uma branquinha aqui muito bacaninha, hein? Olha só isso, hein? Olha a corzinha. E aí você entrega nos ônibus? Entrega. Essa daqui de lãzinha tá quanto a de lãzinha aqui? 13. 13 é de lãzinha. Olha a de lãzinha, gente. Tem... A lãzinha é PMG? PMGG. PMGG infantil. Então vamos ao contato dela. Lãzinha tem outras cores. Tem uma calça aqui também sua, né? Olha, tem essa com LED também. Ah, com LED? Isso. Ah, olha só. Tem com LED, gente. Aquelas de metal assim também. Também tem LED aquela lá? Isso. Também tem LED, gente. Ó, eu vou mostrar o contatinho dela. Tá aqui. Esse aqui é o nome. Olha, você entrega quantas peças no ônibus? Acima de 30. Acima de 30 peças ela já entrega. Acende o LED de novo pra mim aqui. Olha aí. Bateu. Acendeu. Gente, você já viu no blusa com LED? Muita gente me pedia, ó. Ó, tá aqui, ó. Bateu aqui, ela acende. Tá aqui nesse fornecedor aqui, ó. Pode falar com eles. Na rua Henrique Dias, hein, gente? Tem um monte de opção aqui. Olha essa aqui também, né? É. Bateu, ela acende? Acende também. Olha só. Gente, tem uma banca aqui no Brás que vende a cinta modeladora. Eu já gravei essa banca aqui há mais de dois anos atrás. E olha, o rapaz não tem Instagram, infelizmente. Eu vou tentar deixar o contato dele, ó. Ele entrega em todo o Brasil. É muito bom. Cinta modeladora no Brás e aqui, hein? Atendendo a insistentes pedidos que me falavam sempre. Fernando, quero calça xadrez pra criança. Tá aqui. Que tamanho que é, jovem? Vai do 4 até o 10. 4 ao 10. Tá aqui, hein? É o Henrique Dias. Vou deixar o contatinho dele aqui, ó. 15, 10, não atacado. Quanto? 15. 15 atacado, hein, gente? Gente, não sei vocês, viu, mas... Vou dizer uma coisa, ó. Chega 1h30, 1h40 na madrugada. Olha aqui, a hora passa voando. Vindo aqui na rua, voando. E tem algumas coisas que me pedem. Olha só, uma paca ali, um xadrez. Eu tô na rua Monsenandrade, vem, em frente à mesquita. Essas daqui, eu sempre mostro, hein? Esses vestidos fazem o maior sucesso também aqui. Já gravei aqui com eles, hein, gente? Gente, já viram um moletom de poli... É moletom? Moletom não. É uma jaqueta, né? Mas ela é um moletom poliéster. Mas é diferente, hein, gente? Olha isso aqui, ó. É um tecido sintético, mas olha por dentro como é que é. Tão vendo? Bem... Quanto tá uma dessa aqui, moça? 35, tem tamanho? Tem, MG e GG. Muito bem, hein, gente? Bem em frente à mesquita, tá aqui, ó. Gente, eu tô zerando aqui os pedidos de infantil, hein? Então, ó, 20 reais no atacado. Só tem essa cor aqui? Só. Semana que vem tem mais coisas. Semana que vem tem mais coisas. Você entrega nos ônibus? Entrega. Quantas peças? Acima de 5 peças. 5 peças. Infantil na feirinha. Olha o lãzinho infantil. Esse aqui tem tamanho... 2, 4, 6 ou mais o 4? 4, 6, 8, 10, 12. Muito bem, olha aí. Vou mostrar mais aqui. Aí eu quero com capuz, Fernando. Tem aqui também. Esse além do capuz aqui, tem um zíper também. Como é que tá o preço dele aqui mesmo? Esse é 43. 43. E esse? 45. Tô vendo aqui. Tem várias cores também, hein, gente? E esse pijamão aqui? O pessoal usa de pijama, mas dá pra usar. 32. 32. É no... 32, saudades. No soft, né? Soft. Soft. Muito bom, hein? Mostrar o contato, hein, gente? É a minha amiga Angela. Tá aqui. Olha o contatinho aqui, ó. Na Vitor Hugo, hein? Estou andando no braço na feira de rua pra mostrar o quê? Ah, esse conjuntinho. Gente, são as três peças. E é um blazer maxi aqui, ó. Na lãzinha, gente. Por apenas 75 reais. Tá aqui, gente. E tem várias cores. 75 reais são as três peças, ó. Tá aqui. É o blazer, que é o maxi. Vem a blusinha, ó. Tá aqui. E, ó. Tô mostrando a qualidade da costura. A qualidade do material pra vocês. E vem a calça também, que tá aqui, ó. E o tamanho que eles têm, gente? O tamanho PMG e GG. É isso? E aí, o GG, veste... MG e GG. Veste... Olha as cores que tem, ó. Tem esta. O cinza que eu mostrei ali. Preto que eu mostrei ali. Azul marinho tem um ali também. Tá aqui. Vou mostrar o contatinho dele, hein. Já manda mensagem. Fala. Eu vi com o Fernando. Adorei. Meia doze de peças. Entrega correias e ônibus. Fala aqui, Vico Fernando. Dá força pra mim. Eu agradeço bastante. Quem me pede o conjunto aqui de lãzinha, ó. Esse aqui é um conjunto diferente. Ele tem um maxi blazer. Calça, maxi blazer e a blusinha. Preço dele, R$ 75,00. MG e GG. O GG veste até um R$ 46,00. E tem várias cores aqui. E o contato eu vou deixar aqui pra vocês, pra dar o print, hein, gente. Ele fica na rua Avenida Valtier, em frente ao número 351. Massala. Preto. Aquele azul ali. O cinza. Tem azul marinho. São várias cores pra você. Tranquilo, hein. Seis pecinhas ele já entrega. Quem é que gosta de feira de rua? Todo mundo gosta de feira de rua. E eu vou mostrar pra vocês o que tá bombando, gente. Olha isso. Zebra. Ah, olha a zebra aqui, gente. Olha só. E é um tule, hein. Tule na zebra. Que bacana, gente. Eu vou perguntar de preço. Ah, tem mais uma aqui. Olha a moda blogueirinha. Muita gente me pedia, hein. Olha isso aqui. É tudo tamanho único, né, moça? Tudo tamanho único, hein. Vamos falar de preço. Conjunto 25. Ele tem outras estampas? Tem. Tem. Aquela de zebra ali é dele também, né? Tem de zebra assim, mais clarinho, né? É aquele de tule que tá aqui. Esse aqui. Quanto que tá um desse aqui? 40. E ele tem um forro embaixo? Tem um forro de baixo. Que é esse aqui, né? Que é um alcinho aqui, tudo? Isso. 40. Aquele ali, o Mangalonga ali, já meio um cacharréu, uma gola mais alta. Quanto? 25. 25. Aquele do lado, que é transpassado ali, cruzado. 30. 30. E aquele da ponta? 30 também. Essa é a água. A água e o refri que é mais verde no bairro. As melhores ofertas são aqui, ó. Ah, tá vendo? Só tá aqui, ó. Galena trabalhando aí. Aí, gente, eu paro aqui na Victoria Herrera. Tem as moças aqui de Guarulhos. E vocês são da onde, vocês? Bom dia. Três Rios. Três Rios. Fica no estado do... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Olha só. Olha aí, o sotaque aí, o que é gostoso, né? Que beleza, hein? Obrigada. A senhora assiste mesmo lá? Assista? É verdade que assiste. Como é que é a nome da senhora? Rosângela. Rosângela. E vocês de Guarulhos, aqui do ladinho, né? Do ladinho. Como é que é seu nome? Sueli. 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 Sua filha. Muito bem, a Jennifer. Sueli sempre comenta lá, né? Comente, eu sempre acompanho. Ó, segue as dicas aí, que é beleza, hein? Tá vendo, gente? Vou deixar. É bem da certa. Eu vou deixar ela falar como é que é. Tem que fazer o quê? Seguir as dicas do Fernando, porque é bem da certa. Muito bem. E o Rio... Fala, Rio de Janeiro. Prazer ver vocês aqui, viu, gente? Tchau, tchau. Aí, quando eu chego numa banca, que tá assim, cheio de gente, eu paro. Porque deve ter uma coisa interessante, né? E tem, hein, gente? E tem. Olha isso aqui. Bem bacana, hein? Vou mostrar esse contatinho pra vocês. Claro que eu, viu? Tem um tamanho grande também, aqui, ó. Olha isso, hein? Bem legal, hein? É viscolaic, hein, gente? É viscolaic. Tem de onça, tem a basiquinha. Olha isso. Tem a zebra. Tá aqui, gente. Olha o contato dela. Ela já me passou aqui. Ah, ela tem também no Newbancas, né? Tá ali no Newbancas. No corredor 3. Fala pra mim o preço das blusinhas. Essas aqui, ó. Mangalonga. Mangalonga tá quanto? Dezioito. Dezoito. E essa aqui de alcinha? Também dezoito. Esse daqui tá dez reais. Dez e tem de oito, de dez. Tem na plus size. De dois, de três, que tá treze reais. Plus size de treze, gente. Olha isso. O contato já tá aqui. Dois endereços, hein? Já deu print? Gente, tá aqui na tela, hein? Olha aí, gente. O casaco do Matelacê. Tem conjunto também ali, que é no Visco Lycra, né? Não, é moletinho. É moletinho? Olha aí, moletinho, gente. Quanto é um conjunto daquele? Setenta. Setenta, mas é moletinho. De um, de dois. Vou mostrar aqui o contato pra vocês. Ó, tá aqui, hein, gente. Aí, gente. Eu passei no Jones. Léo tem promoção, né? Trinta e cinco esse aqui. Promoção. O tamanho dele é único grande. Único grande. Ó, tudo único grande aqui. Mas trinta e cinco é só o do meio. E o que tá fazendo sucesso é esse aqui, ó. Esse daqui. Esse daqui é grande também. Sessenta esse aqui, né? Sessenta. Sessenta. Ó, o Jones tá aqui. Fala, Jones. Fala, Jones. Ah, esse é o Jones, velho. Saludos pra todos os clientes. Saludos a todos os amigos. Ó, gente. Banca dele sempre bombando. Sempre muita gente. Chegou. Olha, gente, doutor. No Limbert, meu amigo, veio mostrar as blusinhas aqui. Tem a partir de quanto, Limbert? A partir de quatorze. Quatorze. Ele tem, gente, PNG GG. E é legal que é um GG bem grande. Mangalonga. Mangalonga é quanto? Mangalonga é quatorze. Quatorze é a Mangalonga ou GG? O pessoal me pergunta muito, viu? E o plus size? Vai chegar? Vai chegar. A partir de segunda-feira vai estar disponível. Tô vendo uma onça aqui, mas vai chegar a zebra? Vai chegar a zebra. Vai chegar outras estampas pra segunda-feira. Gente, é a basiquinha que você procura. Está aqui, tem uma variação de cores muito grande. Tem tamanhos, tem as cores que você quer, a sua cliente quer. Ah, eu quero ela na golinha V. Tem. Eu quero a golinha mais alta, tipo a caixa Hell. Tem também. Todas estão aqui. E vai chegar novidade. Então, eu vou deixar o cartãozinho dele já. Reserva com elezinho. Entrega nos ônibus, né? Entrega a partir de 20 pés. 20 pés. Correios tá me mandando também? Enviamos também. Também. Olha aqui, tá aqui, ó. L.L.G. Tá aí na tela pra você. E o telefone é só falar com o Limbert. Tranquilo, hein, gente? Fica na rua Rodrigues dos Santos, hein? Passei aqui semana passada e o pessoal me pediu o contato ali de umas roupas, né? De balada, né? Uma modinha balada. Eu vou passar lá, hein, gente? Mas agora eu tô mostrando algumas coisas aqui que não dá pra eu parar, gente, pegar o contato. Olha isso aqui, que bonito. Não dá pra pegar o contato. Vou até pedir. Jovem, você tem um cartãozinho, hein? Dessa aqui? Cadê o jovem aqui? Você tem um cartãozinho? Vamos pegar aqui o cartãozinho do homem, gente. Porque daí eu faço esse vídeo, o pessoal gosta. Eu tô atrasado lá, mano. Quanto? 130. Ô, o cartãozinho aqui. Tá aqui, é 130. Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. Então, quem quiser falar com ele, tá aqui o contatinho. Beleza. Obrigado, jovem. Aí, tá lá. Bom, o preço não é, né? Mas é diferenciado, né? Por isso que eu falo pra vocês, né? Aí eu vou seguindo. Olha, eu tô aqui atrás do voltier, certo? Certo. Vamos seguindo mais. E eu vou gravar lá na Karina. Então, vamos comigo, hein? E aí, eu vou mostrar aquele fornecedor que eu falei lá que faz fila. Vou tentar pegar o contato que eu tinha prometido. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Conseguindo, mostrando pra vocês. Ó, tô chegando ali. Frente a essa galeria aqui, a Elite, ó. É bem ali. Hoje tá mais ou menos. Tem bastante gente, mas não tem muita, não. Vamos lá. Cheguei aqui, ó. Era esse do brilho aqui que o pessoal me pediu, né? Outro dia eu não conseguia chegar perto aqui. Deixa eu ver se eu consigo hoje. Jovem, você tem um cartãozinho? Tem. Essa daqui, ó. Deixa eu perguntar, você entrega nos ônibus? Entrega. Tá aqui. Muito bem, hein? E essa daqui, ó. Muito obrigado, viu? Ela tá lá. Tá aqui, gente, ó. Ah, tá aí? Só tem ela de zero? Bom, tá ali. É o mesmo local que eu gravei semana passada. Não sei se é o mesmo fornecedor, mas... Tá lá, né? Tem o mesmo tipo de produto. E eu vou chegar na Carina. Vocês vão acompanhando comigo com essa correria no braço, ó. Olha a situação como é que é aqui, ó. Sei que vocês gostam de andar no braço. Quem tá, gente? Se não, gente, no Face. Alô, amigos do Face. A galera do Face gosta de colocar a cidade onde falam, né? Ah, eu agradeço. Pode colocar a cidade aí, gente. Coloca a cidade, o estado. Ó, olha quanta coisa bacana. Tô chegando lá. Tô chegando lá na Carina. E aí eu vou gravar pro YouTube, pro Insta. E aqui pro Face também, quem tá assistindo, tá bom? A Carina é aquela ali, ó. Ah, tão ali. Era esse o modelo aqui que ela tava guardando. Segurando pra eu poder gravar. Pronto. Cheguei aqui na Carina. Agora eu vou gravar, hein, gente? Carina fica aqui, ó. Quase na esquina aqui da João Teodoro. Com a Rodrigues do Santos. Em frente ao número 567. Né, Carina? Vamos gravar? Vamos gravar, então. Simbora. Olha esses modelos aqui, gente. Isso aqui tá fazendo o maior sucesso. Tá vendendo muito. Vai vender aí na sua loja. E você tem que comprar isso aqui no braço. Por quê? Porque você vai comprar no atacado. No varejo sobe, Carina? Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Então esse atacado, quantas peças são? 10 peças pra envio. 10 peças pra envio. E na banca? Na banca, vou te comprar 3 peças. 3 peças. Muito bem. Olha aqui. Tá aqui. Agora, preço desse aqui, quanto? 55. 55. Vou mostrar. Que tamanho que tem? NG e GG. Tá ali. Tem outras cores? Tem. Eu tô vendo aqui nas fotinhos que tem outras cores. E eu tô vendo aqui também, olha só. Cores. As faixinhas aqui também, né? E esse... E esse... Ah, e esse quadriculadinho aqui, quanto? 55 também. 55 também. Então ela tá enviando. Então, mais uma vez. Hora do print maroto aí. Fala pra Carina. Eu vi com o Fernando e adorei. Muito obrigado, hein, gente? Esse é o Brás. Eu vou dar uma dica bacana pra você. Galeria Cristais. Fica na Alexandre do Pedroso, número 360. Vindo pela Rodrigues dos Santos ou pela Rua Tis. Pra você que tem banca na rua, aqui tem guarda-volumes lá no fundo. E além disso, tem muito mais. Tem aqui a providência jeans que tem shortinho de 5 por 100. Tem também o plus size. Aqui do lado tem moda evangélica, com as saias evangélicas. E olha, é sensacional, hein? Tem um fornecedor de infantil aqui que é muito bom no jeans também. Olha só o casaco Ted, gente. Sensacional, hein? Essa daqui é a Benny Blast Fit. Olha isso, gente. E não é só essa, não, hein? Ah, falando em moda fitness, tem mais uma aqui que faz muito sucesso. E aqui tem aqueles shortinhos e as calças 3D. Incrível. Tudo na mesma galeria, hein, gente? Veio para o Brás. Visite. Galeria Cristais. Essa é a Benny Blast Fit. Tá procurando aí o fornecedor de moda fitness que tenha aquele produto de qualidade que você procura pra revender aí na sua cidade. Olha isso, gente, sensacional. Realmente é de muito bom gosto. Tô mostrando alguns modelos que eles têm aqui. E as cores são lindas, o acabamento é perfeito. Tem peça a partir de 30. Esse aqui no Marsala 30. E os outros, Fernando? 35, 35, 35. Aí você me pergunta, mas, Fernando, é a peça? Não. É o conjunto por 35. É isso? É isso, gente. O conjunto por 35. Olha o Insta deles ali, gente, ó. Benny Blast Underline Fit. Tá aqui na Galeria Cristais. E onde é essa galeria? Fernando, me fala. Gente, ali é o Canindé, ó. E aqui, Alexandrino Pedroso, número 360, Cristais Galeria. Tá bem ali, ó. Achou. Olha aí, é crop de TED, crop de TED, casaco TED, várias cores aqui, prontinho pra você levar. E o legal, gola europeia, gola chique, gola fashion. Ali tem a blogueirinha ali, que é um conjunto, no moletinho, gente. E aqui tem outras cores, aqui no TED. E isso aqui, gente. Quem queria aí, ó. O couro fake, tá aqui. Ah, ele tem preto? Tem, tem, tem também. Essas outras cores são diferenciadas pra mostrar, pra você colocar na sua loja. Ele faz em viso? Faz. A partir de quanto? Três peças. Quem é esse fornecedor? Tá aqui o nome dele, ó. Olha o telefone aí. Dá aquele print, gente. Aproveita. Porque tá com preço bom, hein. Preço bom. Fala com ele, hein. Gente, eu não gosto muito de fofoca, mas eu vou contar uma pra você. Tá vendo aquilo ali, ó? Parece que tá reformando ali, né? Então, aquilo ali, gente, é o canindé. E esse aqui é a ampliação do porto. Então, eu imagino que daqui vai sair uma passarela que vai ligar o canindé ao porto. Eu acho. Não tenho certeza. Vamos aguardar pra ver. Eu estou no Ibrahim. E quando eu venho no Ibrahim, gente, olha só. Meu amigo Ibrahim. Ele conserta celular aqui em São Paulo. Então, se você é da grande de São Paulo, traga o celular para o Ibrahim. Ele vai fazer a manutenção. Agora, se você não é da grande de São Paulo e quiser comprar as peças, ele tem aqui as peças pra fornecer pra você. E como é que eu converso com o Ibrahim? Eu vou deixar o telefone dele aí. Você vai falar com ele. Falar assim. Ibrahim, eu vi seu vídeo com o Fernando. Quero comprar as peças. Já fiz um vídeo dele aqui arrumando um Xiaomi pra mim há muitos anos atrás. Ele tá sempre aqui, certo? Ibrahim, muito obrigado mais uma vez pela força. Aqui, ó. Ele fica. Vou deixar o endereço. Vou deixar tudo aqui, viu, gente? Vou ficar tranquilo. Precisou de uma assistência de confiança? Meu amigo Ibrahim está aqui pra isso.